O que é isso? O que é isso? É... Jojo Paul, Jojo Paul Jojo Paul? Oh, muito ruim! Muito ruim, Lut Como é de onde, Manito? Eu de Chile Ah, Chile, Chile Manito tá doidão, velho, parece ser da hora jogar com ele Isso é chileno mesmo? Cês acham, velho? Os cara tá trolando, velho Oh! Oh! Alô, alô! Ei 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 Ô! O problema é que o dele é meio estranho, velho Ei, Manito Ei, Manito É... Qual o presidente do Chile? Não compreendo Qual o presidente do Chile? Presidente do Chile? Ah, Presidente Pinheira Ah, obrigado, obrigado, obrigado Le gusta a Bolsonaro? É isso, velho Oh! Le gusta a Bolsonaro Eu gosto só de mulher Eu gosto de homem não Não entendi nada, mano Então... Então... Rezar pra ele fazer um bom trabalho, entendeu? Bolsonaro A Bolsonaro não gosta dos travestis? Os gays Não, 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 não Eu não entendi o que você falou Eu não entendi Onde vamos? Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Oh, paradis Oh, meu Deus Oh, meu Deus Gostei, Manito Você é melhor que Tecnotch? Tecnotch, meu amigo Mas você é melhor Ou não? É... Que que ele tá falando? Melhor, não é? Eu não entendi Você é padre de Tecnotch? Não sei o que é isso, não, Manito Padre? O que é isso? Atrás de minha casa há um Ok Esse cara é boludo mesmo, velho Não, não, não É negócio aí, não O que vocês tão falando aí, velho Entendendo o porra Nem o que ele tá falando, velho Não, Manito Oh, meu Deus Não Boa game, Manito Vamos outra, vamos outra, vamos outra Relaxa aí Vou me matar Ah, saiu fora o Manito, velho Arrombado Porra, Manito Manito rodou, velho Que triste, velho Gostei desse Manito Porra, queria jogar com o Manito, velho Vamos jogar Vamos jogar, Manito Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Sim, Manito É, eu sou YouTube streamer Digita, digita meu nome no YouTube aí Eu conozco a você Você me conhece? Sim Ah, safado Você Joga com Jogou um dúo Em Estados Unidos Sim, sim Campeonato, né Campeonato Mundial, né Bruce Cat Rally Não me lembro qual era o seu amigo Como se chamava? É... Forever É... Sim, sim Nube Nube, 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 né Muito Nube Esse bicho aqui Esse bicho aqui ele tá trollando, mano Galera que voltou aí, mano Esquece de compartilhar aí E deixar aquele like O que é? O que é? Que é? Que é? Você... Ah... É... Ah... É parte íntima, Manito Da... Da... Mulher Não pode ficar falando isso, Manito A-o-o-o-o-o-o-o-o... Isso, isso, isso... Boa, obrigado! Boa manhã! Oh, eles estão tirando granadas. Toma, toma, tem aqui. Fondo, fundo, passilho, fundo, direita. Mano, você é ótimo, mas salve, salve Jodson. Ah, dei mal. Relaxa, relaxa. Vai puxar, manito. Nice! Nice! No tengo balas, no tengo balas verdes. Eu dropo, eu dropo, eu dropo, eu dropo. Aqui, aqui, aqui. Batei. Nice! Tem cura, tem cura? Não, não, não. Pega, 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 pega. Perto, perto, perto aqui embaixo. Aqui tem, aqui tem, aqui dentro tem. Tem, tem, tem aqui, tem aqui, manito. Tem. Ah! Olha canto. T下さい, manito. Graças! Graças, bonito, graças! Ah, mano! Quando finalizou o amigo dele, o Carvalho finalizou o meu, mano! Porra, velho! Ha, 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 ha! Gostei, drone! Errombado, velho! Caralho, porra! Ó, tô ganhando solo agora, o manito que tô ganhando solo! Nossa, o manito tava zicando! Muito pra gente boa, mano! Gostei de jogar com ele, velho! Bem investido, ele! Olha quem tá na partida, o pavinho e o anarquia, velho! Ah, tu quer brincar? Então vamo trocar, vai! Vai embora! Vai simbora! Vai simbora! Vai simbora! Vai simbora! Vai simbora! Vai simbora, velho! Vai simbora! Nireja av конечно er Olha o narco aqui, velho. Iiii, para vindo aqui, ai, é nóis! Coré, galera! É outra! Mas não! Nananana! Opa! Aí, esse aqui é outra, clã! Aí, esse aqui é outra! Calango azul, velho! Tá certo, então! Ah, tem muito cara dentro do gás aqui, velho! Bora, galera! A parte de comer gás, esse gás mata, velho! Ah, dropei minha 4x, cara! Vou roubar o kill, ó! Vou roubar o kill! Aí, eu vou lá e... Um mata o outro, entendeu? Porque se eu mato o outro lá, ia perder o kill! Bom, tem um cara ali embaixo... Um, tchau! Um! 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 Loco, cachoreira. Vamos matar aquele cara lá. Se chegar, é o maior capturador mesmo, velho. Se chegar, é porque é o maior capturador mesmo. Não tem como não, velho. Se chegar lá, é guarda. Essa aqui vai, essa aqui vai. Ah, tomou que é outra, foi morrer para outra, é um cavalo mesmo. Ah, tomou. Ah, tomou que é outra, foi morrer para outra, foi morrer para outra, foi morrer para outra, foi morrer para outra. Ah, cara, cara, tabeladinha, clã. O boludo cabe de rolo estava me dando azar, velho. Isso, mano. Tem dois vivos ainda, achando que só tinha um, velho É nóis, só durou o caramba É nóis, clã É nóis, mais uma playzinha 17 de novo, meu amigo É muito 17, pô Tamo junto, clã Deixa aquele like aí se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Tamo junto E é nóis Lembrando que tem vídeo quase todo dia também no canal, velho Tchau Tchau Tchau